Calma aí, calma aí, seu moço, que eu tô terminando aqui de coisar a minha madeira aqui, tá entendendo? Como é? Como é a história, ó? Falta só oito agora, oito. Ó, a régua é pra aqui, a régua é pra aqui, vai embora. Vamos ver, cadê a Kenny? Bora ali, Kenny, mas eu, rápido, rápido. Cavalo, a super máquina, onde é que sai aqui? Não tá trancado tudo? Ô, você quer o Vigia aqui, pai? Sim. Ó, meu patrão, o senhor quer o Vigia aqui, cara? É, graças a Deus. Tem como o senhor abrir a cancela pra nós ali? É claro. Valeu, obrigado. Valeu o nome do cachorro, meu votinho, tá de boa. Boa! Mais tarde. Hello, man. How are you? Vai tomar no seu rabo. Tô precisando daquele emprego, cara. Tem como o senhor me arrumar aí, aquele emprego? Cara, eu nem sabia nesse cara. Ah, meu Deus do céu, então vai tomar no meio do teu rabo, doido. Me dê, babá. Ah, eu tava dizendo que eu trabalhei demais, tá entendendo, meu irmão? Bora, Kenny. É claro. Toca o som aí, DJ, meu irmão. Se inscreve aí, tio. Vai. Nós tem que ir lá. Nós tem que ir lá, guardar esse material aqui. E tentar voltar pra cidade. Sai daí, mosca nojinha. É. Oh, vou correr no meio dos cavalos. Sai do meio dos cavalos. Acelera, meu irmão. Pula aqui. Será que ela pula? Oh, Kenny. Oh, meu filho. Que medo. Bora. Ah, eu sei, eu sei. Vou pegar meu lampinhozinho, porque ele deve estar de noite aqui, né? Vou abrir a portinha aqui, de boa. Aqui, ali, aquela cama ali, ó. Essa cama aqui é o do João da Tia, tá vendo ali, ó? Todo vomitado, velho. É a cama dele. A outra também tá vomitada. A outra aqui vai ser do cigano. A minha é essa daqui, ó. Arrumadinha, tá entendendo? Vou botar uma madeirinha aqui, de boa. Faz um metalzinho aqui. E abre essa flor aqui, doido. E vou capar o gato daqui, meu irmão. Alguns centímetros depois. Boa! Ixi, Maria. Lobo, lobo. Meio irmão, meio, meio, meio milhão de lobo ali. Bora, bora, ego, bora, ego. Duas horas depois. Oh, peão. Chegamos. Chegamos. Vamos ali dar um alô ali pra doutora ali, antes de nós dormir. Oh, cavalo. É só pra se amostrar, ó. Ai, 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 ai. Essa éguinha. Oi, meu irmão. O que é isso? Olá, senhor. Olá, como você é? Rapaz, eu pensei que vocês estão tão arrumados que eu pensei que você era estrangeiro. Ah, eu no caso eu sou a madama de dia que não é. Eu sou rilandesa, na verdade. Ah, rilandesa, papão. São os dois estrangeiros da mesma forma. Não, você estava tão arrumado assim, tão bonitinho assim, os dois assim, que eu pensei que era estrangeiro. Que esses estrangeiros aqui andam arrumadinho assim, não tem? Ai, meu irmão, gente. Hum, e cheiroso também, não é, madama Olivia? É, nada mais justo, né, senhor Antony? Uhum. Hum, acho que não conheço o Monsieur, ou já o conheço? Ah, eu não sei, que eu também nunca vi o senhor, não. Meu nome é Zé do Rosário, mas o senhor pode me chamar de porcão, por causa da minha estatura, não tem? Porcão? É, ué. Que curioso. Eu sou, eu sou Antoine, Antoine de Lacroix. Caracas. Não vem me dizer que o senhor é chinês? Não, eu sou Chico Gaiteiro. Chico Gaiteiro? Ou o senhor é chinês, ou o senhor é coreano, ou o senhor é japonês. Não, eu sou francês, você vem da França. Não me tire de tempo, vixi. E o senhor, seu porcão, veio de onde? Eu tava ali no meio dos matos, ali, cortando uma lenha. Eu ia até trazer uma, eu tava até lembrando de trazer uma lenha pra senhora, mas aí começou uma chuva muito grande. Não, seu porcão, de qual lugar você veio? Qual é a sua origem? Ah, eu pensei que eu sou lá do norte, aqui do nordeste do Arizona, uma povoadinha chamada Caju, entende? Com certeza. Não, eu só não conheço. É lá onde Judas perdeu as botas. O Judas perdeu as botas. Certamente que sim. Vê se você encontrou as suas. É como, é como, seu doutor? As botas dele, é, encontrou mesmo. O, 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 o Judas? Não, mas é. No caso, as botas, né? A gente sabe que essa mulher tá tentando falar. Não sei. Não tem cabelo. Olha, o senhor está de botas, então pode ser que ele tenha encontrado as botas de alguém? Não, mas o Judas perdeu lá as botas, mas ninguém encontrou, não, entende? Eu acho que não. Ah, então entendi. O senhor tá trabalhando, seu porcão? Pois não é, menina, dona menina. Eu tava ali trabalhando, cortando uma lenha. Aí eu separei umas lenhas pra trazer pra senhora fazer um foguinho na sua casa pra não passar frio. Ai, que maravilha, seu porcão. Só que aí começou a chover, entende? Eu digo, não, eu vou deixar guardado, porque se eu levar moiada, nem que nada. Aí eu deixei lá guardado. Sim, aí fica complicado. É, depois eu busco e depois eu trago pra doutora aqui. Porque ela salvou minha vida um tempo e eu sou muito agradecida a ela. Aham, sim. O que é isso, seu porcão? Eu fiz pela ciência, pela minha profissão. Mas você trabalha com o que, exatamente? Eu? Ah, eu sou criador de porco. Criador do porco. É, eu vendo as caras mais nobres da cidade do Arizona de Porco, é o que vem. Ah, ladrão. Hum. É porque eu, não sei se eu teria interesse, mas eu tenho uma fazenda lá perto do Rudis. E estou procurando pessoas para trabalhar lá. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão, não tem, velho. É, rapaz. O negócio é porque eu já entrei em sociedade com o meu amigo João Dachê. E a gente tá montando um negócio aí, entende? Pra ganhar dinheiro. Hum, negócio de quê? É de criação mesmo. Criação de porco. Criação de porco. Eu crio os porcos e ele faz a plantação do negócio lá, como é que faz? Hum. Pros bichos comerem. Nada a ver. Porque, não sei se você sabe, mas eu tenho um boutique. Um boutique? Hum, hum. Em que eu vendo parfum, vendo cremes, vendo buquês e vendo sementes também. Quanto é que o senhor tá vendendo um buquê lá? Depende do buquê, meu senhor. Eu tenho um buquê comum, tenho um buquê romântico e tenho um buquê de casamento. Qual o senhor gostaria? Rapaz, se eu fosse querer, eu ia querer o buquê mais caro que tem dos carros no meio da sua boutique. Que é pra mim, depois eu oferecer de presente pra dama, mais dama do meio da cidade de Horizona. Que é segredo, eu não posso contar quem é. Hum. Bom, o buquê mais caro que eu tenho é o buquê de casamento. Que ele vai com rosas brancas, que são extremamente caras, extremamente caras, aqui no Horizona. Vão com amores perfeitos. E ela tem um valor mais elevado, naturalmente de 50 dólares. Ah, pois é de repente o que eu gosto. Ô, doutor, depois eu passo lá no teu boutique. Onde é que fica mesmo a tua boutique? Lá em Saint-Denis, ou seja, perto do cemitério. Ave Maria! Como é, como é que é seu porcão? Desculpa, não ouvi. E depois eu tava falando com ele aqui, tava falando uns negócios com ele aqui, entendo, um negócio de umas flores. Sim, 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 um buquê de flores pra uma dama é algo bem, né? É, não, é, é um segredo, não posso contar quem é, não, entendi. Talvez você poderia presentear essa dama com parfum também. Você é louco, cachoeira? Com pássaro. Não, perfume, perfume. Aquele cheirinho bom que você coloca, sabe, no corpo. Ah, entendi. Eu tenho um parfum que as madames vão à loucura com ele. Perfume é até melhor mesmo, porque o perfume não estraga e a flor no outro dia tá morta, né? A flor no outro dia estraga. Você poderia comprar um parfum para você e para a madame. O que acha? Valeu, Diário. Valeu, Dani. Até eles souberam, né, o preço. Não, não gosto de algum. Para uma madame, qualquer preço é pagável, não é, meu senhor porcão? Porcão. É. É, é verdade. Ainda mais se é a madame mais bela do condado. É a madame mais bela das bela no meio das bela que fica circulando entre as bela aqui do condado de Arizona. Eu não entendi o que ele pagou. Então tenho certeza que qualquer preço você vai pagar ria, não? É. Antoine. Antoine. Oi. Oi, oi. Tá bom. Hmmm. E vou cuidar do meu trabalho E mais tarde eu tô por aí E nós estamos aí E nós vamos lá na sua botica lá, então E veja também com o seu parceiro Você gostaria de trabalhar lá na fazenda? Porque eu realmente tô atrás de pessoas Pra trabalhar lá Pra vigiar na fazenda Contra pessoas que invadem Pra plantar, entende? Então, se você tiver interesse Tá bom, seu Antoine Eu vou falar com o meu amigo João Dacê Aí nós vamos procurar o senhor Merci beaucoup, você tenha um ótimo dia Merci Bom dia pra você Pra você também, Dama Bom dia, quer dizer Até mais, doutor Até mais, senhor Zé do Rosado Tchau, turma Vim aqui só dar um alô pra mais dama da cidade É, tu viu aí, Dara? Daí que é a doutora Olivia Porque o Zé do Rosado aí tá de 8, entendeu? Vamos, senhor Tchau Mas aí ela já é noiva de um caboclo aí Que o Zé do Rosado vai ter que dar fim no pião Parece que o cabo é da polícia, meu irmão O cabo é da lei, tá entendendo? A coisa vai feder Então valeu, galera Valeu mesmo Muito obrigado a todos vocês Que participaram aqui da nossa live aqui Foi um prazer ter vocês Olha o meu cabelo como tá brilhoso, ó Valeu, galera Tchau Obrigado, Dário Tamo junto Beijo no coração de todo mundo Tchau Tchau Tchau